Não tem condições de deixar passar, né? Cara, tá realmente muito flex, muito forte e muito banida. Então... É, quem tá banido também já... Aliás, a resposta já automaticamente respeitosa, né? É mais, mais, mais respect. Mais, mais, mais respect. Essa referência é pros old do old. Não dá pra falar. Mas é mais, mais, mais respect. Se me contar, perde a piada, pô. Pois é, eu tô tentando entender aqui, mas não dá a cabeça... Não, se contar, perde a piada. Calma, idoso. Obrigado. Muito obrigado. Do outro lado tivemos ali Fanny, obviamente, e o Ruby mantém os bans, aliás, aí atinzeu, né? É, mantém os respeitos, né? O Kaja foi banido, realmente atrapalhou demais a equipe da Malvinas. E, já sabemos, igual a Lala falou, Luizinho joga muito de Fanny e o Chunzeira com a Ruby, véi. Bizarro. Pois é. É, e aí, CB? Quero ver você rindo. Eu tô bem, pô. Faz uma piada aí que eu dou risada pra você. Obrigado, velho. Já tá rindo antes, né? Já tô rindo antes, né? O cara é muito engraçado, não tem como, mas enfim, ó. Banimentos de uma forma geral aconteceram, óbvio. Vamos ver. A gente teve Ivy sendo banida mais cedo, lembrando que foi banida na passada pela Team Zeus, o último banimento deles, ainda assim. Kaja, naturalmente, incomodou demais, então tá ok esse banimento, passa. Temos Arlo também, da mesma forma que também tá nessa sequência, o terceiro e último pela equipe da Zeus. O que a gente tem aberto aqui de uma... Temos Fredrin, temos o Cloud, quem mais eles podem pegar? Mais uma vez, não vejo como referência primeiro pick a Kadita, mas também a escolha, por mais que tenha farsa aberta. Tem a Valentina também, que pegou na partida passada. A Zeus pegou da Valentina na primeira passada. Mas é aquilo, né? Eu ainda tô com medo do Zou pegar uma Lilia de novo e... Já sabe, né? Então toma cuidado com esse Mago, o primeiro é o que vocês vão escolher aí. Talvez uma explosão, você beia uma Kagura, não? Hum... Tô com saudade de um Xavier. Xavier também, é verdade. Nossa, o Gui jogava muito de Xavier. O Guizinho era... Tá, mas ok. Valentina. Mais uma vez, mantém o meta. Beleza, tranquilo. Nada fora do comum, ele também é muito bom com a Valentina, obviamente. Vamos disso, outras escolhas então. A Zeus, que lembrando, a Malvinas, no caso, da passada, também tava nessa mesma escolha, né? Sobre banimentos em cima de Ling. Não, foi a Zeus mesmo. Foi a Zeus que tava nessa mesma escolha. De banimentos em cima de Ling, banimentos em cima da Ruby também da mesma forma. Então, agora sim que tá aberto, eles têm aí essa possibilidade. Vamos ver se Angela vai ter que ser a escolha aí da Malvinas pra tirar das mãos da Zeus de repente. Pode ser aí um diferencial. Mas eu acredito que eles vão ter que vir com força bruta aqui. É, e também tem agora o problema do que o Zou é muito Melília, mas eu acho bem difícil ele pegar contra a Valentina. Por conta que ele copia ult, não sei, talvez. Esse Ling aí eu gosto muito de Ling, gosto muito de ver Ling jogando. E o Royals também é muito meio assassino, então vamos ver, né? Acredito que o pique de Lília pra ele seria mais uma defesa contra a Valentina, né? Então ele estaria jogando mais na zona de conforto, uma vez que o ultimate da Lília só garante ali a sobrevida pra ela, né? Então, mas é uma sobrevida que pode ser utilizada também pelo Gmap, né? E a gente sabe que conforme os dashs, ele consegue dar aquele dano da Valentina e ter a sobrevida da Lília. Pois é, bem colocado, bem encaixado, pode ser que funcione muito bem. Tirou ali o Luizinho, já o Fred, o Starossa veio padrão jogando de Beatrix. A gente sabe do potencial que ele tem com esse herói, já demonstrou isso várias e várias e inúmeras e diversas vezes. Escala muito bem e se ele tiver o apoio ali da Malvinas ali inteiro em peso, pode ser que... É, eu tô mais pensando nesse último pique da Zeus pra ver o que eles podem trazer pra já pensar no que eles vão banir, cara. Eu acho que eles poderiam já puxar a rotação. E aí... Trazer Ângelo já? De repente? Não. Ou com Ufra mesmo. Ufra encaixa bem. Porque aí ele consegue tirar coisas que atrapalham o desenvolvimento do Ling. Principalmente heróis que consigam agressivar muito no early game pra eventualmente atrapalhar um Blue, pra dar trabalho pro Ling. Mas me ouviram, pegaram o Ufra. Vou ter que falar mais baixo na próxima. Desliga a cal aí. Lembrando que o Ufra aí, ele também para aí a situação dos três jogadores que já foram mostrados, né? Tem a segunda do Fredrin, a segunda da Beatrix e também as segundas de Valentina. É, vai ficar complicado agora pro Snow, né? Eles vão acabar banindo mais um herói dele ali. Já baniu Eevee, já baniu Faixa. Provavelmente acho que o último, o quinto ban também vai ser em cima de Mago. Então vai ficar difícil, vai sobrar poucos heróis ali pra ele... É, Kagura, Kadita. O que mais? Eudora. Eudora, que pode aparecer aí. Aurora? Aurora. Pra baixar mais aqui o nível da MPL mesmo, né? Aurora. Mas vamos ver. Até lá a gente tem banimento em cima de Florin. Nhe. E o Caríssimo Terizla, né? Que por enquanto aí tá sendo aí cogitado. Vamos ver se pode ser a ideia realmente de querer buscar. Ainda tô acreditando que possa vir uma ideia do Yuzong, tá? Lembrando, Tugão também gosta bastante. Lembrando que esse Paquito ainda pode ser Flex, tá? Esse aqui do ladinho aqui, esse aqui, tá? Pode ser Flex, então é a situação. Vamos ver o que Stacks vai banir de último. Melissa, ok? Sobre pressão aí, a gente sabe naturalmente como ela tem uma tendência a ser mais agressiva na lane, aquele fator chato de pressão toda hora com o Cuddles. É o Manos, na realidade. Vamos ver o que mais... Cuddles. Cuddles é a nuvem, por causa de clouds, né? Se não me engano, acho que é uma coisa assim. Se não me engano, a minha referência é assim. Agora, se é certo, eu não sei. Mas funciona na minha cabeça. Eu confio. Quem confia, digita 1 aí no chat. Quem não confia, digita 2. Pois é. Deixa eu botar 2 aqui. Ele mesmo, né? Ele auto-secaltera ali. Eu gosto muito do banimento em Florin ali. Ela tá bem utilizada. Ela tá muito utilizada, principalmente quando você vem com um soldado que aguenta muita pancada. E a gente tem essa condição ali pro lado do Luizinho. Claro que ele vai, provavelmente, fazer a jungle aí da equipe da Malvinas, mas podia encaixar muito bem nessa atual conjuntura. Mas o que dá medo? A cara desse Cufra. Pô, e quando ele tá com aquele skin, colega? Não dá, cara. Olha você que tá em casa. Olha essa cara desse herói. É ver e correr. É o olhar da maldade. Tchau, obrigado. É o olhar da maldade. Mais uma vez, volta o Snow de Cádio. Então, o Cádio tá trocou de lado, pode falar, Lala. Ah, eu ia falar isso aí mesmo, que o Snow e o Gimap trocaram de heróis, né? Um tava de Valentina na partida passada, um tava de Cádio, trocaram. É, fizeram a troca e gostei da volta da Malvinas. Nossa. Tá trazendo aí a comp e morre nunca. E o sustento, tá tendo? É, podia, pra comp ser imorrível, podia trocar a Valentina pelo Faramis, né? Aí não ia ter uma morte. Agora é a volta do céu. Agora eu sei que vai trazer o Faramis Gold. Aí o Gui pode roubar a ultimate dele. É, aí vira o combo Morre Nunc. Pega aí, Team Zeus, pra gente ter 50 minutos de partida. É, 813 lords, 400, 12, Cloud? Cloud de último, o pick é sacana. Cloud pra último, o cara que até semana passada tava sendo o primeiro cogitadão pra vir aqui, ó. Como mudou, né, o meta de lá pra cá, né, CB? É, não sei o que que aconteceu, porque Pet Note não saiu. Saiu, ninguém me viu se Pet Note saiu aqui, não. Talvez pra MPL Season 5. Tá saindo Pet Note diferente, não tô me falando aqui. Os caras tão aí por baixo do pano aí, ó, Pet Note novo, novo. Mas olha, o Cloud foi um pick muito interessante e não tem muita coisa que pare ele não, tá? Olha o Gui. Com exceção, talvez, ali, exatamente. O Gui e o Starosa, mas aí depende já da quantidade de dano, mas de resto, Cloud clica free. Lembrando sobre situação de controle, tá? É, só tem um pedrinho ali, mas é difícil, né? Acho que esse Cloud aí pode dar um trabalhinho. É, a composição encaixou muito bem. E muito bem vai encaixar a sua hashtag. Pra quem que você tá torcendo? Malvinas ou Tinzeus? Hashtag MVG se tiver torcendo pra Malvinas Gaming. Hashtag TMZ se tiver torcendo pra Tinzeus. E a gente tem o torcedômetro aqui, ó. Malvinas, pessoal, tá confiante, hein? Desde a primeira, né? Desde a primeira. É, vamos ver se vai ter uma série MD3 aí, a primeira do dia. Porque é aí que levou de 2 a 0 com tranquilidade, diga-se de passagem. Essa aqui promete. É um jogo que tá entre farpas e espinhos aí. A galerinha garantindo. Mas você de casa também pode garantir a tua skin. Como é que é, Benizão, que resgata a minha skin? Tá aqui, filhos, ó. Tá mais perto de você. Aí você aponta pra mim. Não, não, tá mais perto de você. Tá esse aqui, ó. Não, é esse aqui, tá? Apesar que... Compre ele também. Exatamente. Vou virar o Sugar Daddy das skins. Cobre ele também, porque ele também prometeu uma skin pra galera que soltar o melhor trocadilho lá e marcar a rede social dele, que é o Gabrielzão aí, brabíssimo, vai também fornecer uma skin pra vocês, tá bom? E o que tá rolando aí, do lado aqui, claro, pula pra lá um pouquinho. A meta de like tá quase batendo. Se você chegar junto, seguir as redes sociais da MPL, aliás, é isso, né? Seguir as redes sociais da MPL, vocês vão ganhar a skinzinha também. Tá chique lá. E lembrando... MPL Brazil, com Z. A pronúncia disso aqui é um monstro. MPL Brazouca. Brazolas. Obrigado, CB. Facilitou pra mim, obrigado. Muito obrigado. E lembrando também, a gente tá com aquilo de se você fizer a dancinha aí, postar nas suas redes sociais, você vai ganhar uma skin e, ademais, lembra que a gente sempre tem aquela interação no Twitter dos memes. Você botou meme bom? Irmão, aguarda seu código e se diverte. E vai aparecer aqui na live, se for bom mesmo. Ó, Gabriel, te falar que eu aprendi essa dancinha, hein? Mais um Codigueira pra ela aqui, ó. Brava, bravíssima. É isso aí, Codigueira pra Lala. Quem foi e falou a última vez foi o Gabrielzinho. CBzão, garante aí pra gente o inicial. O quê? Abertura. Tá começando o jogo. Na tela pra vocês. É isso que eu quero? Quase. Tá perto. Como é que é, Laila? Então, estamos no segundo jogo da segunda série da quarta semana e é isso aí. MPL Season... Season quinta. Season quinta-feira. A variante aí foi... A variante foi legal, né? Vocês estão muito memos, então. Mais do mesmo aí é chato. A gente só não tá o mesmo que a Lala tá aqui pra brilhantar o nosso cenário de hoje. Lalinha, querida, tá à vontade? Tá confortável? Fala comigo. Oi? Tá confortável? Tá à vontade? Comfortável. Então fica à vontade. A partida é sua, querida. Muito obrigada. Vocês vão ter agora a Lala narrando a partida, hein? Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, Laila. Larga, querida. Volta. Volta, por favor. Pelo amor. Olha, eu acho que esse... Tá complicado, tipo, o jogado de cajizinha nessa partida porque tanto a Valentina, tanto o Edson... Eita! Tá lá! Que isso, que isso, que isso, que isso? Plus Blood nas mãos do stack. Conseguiu garantir a fight. Traz aí pra lhe assinar que tá lá. Primeiro aqui o Nas Mãos da Malvina, CB. Aliás, Lala concluiu, querida. Quem falou que Uranus não invade, né? Mas também deve ser por condução LING. É mais fácil, né? É... Invadir quando é assassino do que quando é um soldado, né? Exatamente. Matou, mas pegou o buff? Não. Perguntou o buff. Perguntou. Ô, buff, roubaram o buff aqui, buff? Pegou não. Pegou não, pegou não. Mandou a Yato de base. Foi um skrick ali, né? Pode se dizer assim. De leve, né? Realmente é uma rotação que fica meio complicada. Pelo menos a gente sabe que o LING no level 1 ele só, no máximo, tem a sua segunda skill que serve mais pra dano do que realmente pra aí a função de escapar, né? Ou aquela mobilidade. A gente sabe que ele pelo menos precisa da sua primeira e aí fica nesse critério. Mas, vamos lá. É uma situação que fica diferente até esse momento. Realmente atrasar um pouco da ideia desse LING escalar um pouco mais. Vamos ver o que pode acontecer nessa partida, Guimap. Olha só, Guizão. Foi a todo lado por ali. Conseguiu pegar o Snowforo de posicionamento. Tá lá o abate pra ele. De novo. De novo, de novo. Agressivamente. A rede Stacks consegue o segundo abate. Assina mais uma vez, CB. Fala, fala, fala dele. Fala demais. A galera da Malvinas mais uma vez com potencial de começo de jogo muito forte. Nas mãos do Stacks que tá vindo aí muito forte e agressivamente sustentável. Agressivo na linha. Olha, tá bem difícil um LING aqui nessa MPL ter um early game forte, né? Toda vez acontece isso de acabar morrendo de blue, perder ali farm. Mas, ele está fazendo do jeito certo, né? Tá guivando ali tanto. Eu fui roubar o Red ali. Conseguiu roubar o Red e vai fazer seu blue. É, com muita agressividade Malvinas respira, respira, respira e tem que vir pra cima pra ganhar essa partida se quiser levar pra uma série MD3, né Lalinha? É isso mesmo. Então, tá lá. Estarosa já focando. Obrigado, Sikmo, DJ4 por ali. Tem muito mais pressão de mapa nesse early game. Estarosa tá conseguindo se sobressair ali. Encontra a partida tem abate lá em cima. Aliás, tem abate não. Tem objetivo feito lá em cima muito bem jogado e respondido pela equipe da Team Zeus, mas tá aí com um pouco mais de agressividade a Malvinas. Ok, essa Malvinas até que distorce um pouco mais, né? Sobre, mais uma vez, lembrando, esse começo de jogo, mas aquilo. Temos aí um grande potencial. A Zeus ainda pode sim voltar por cima. Lembrando essa força que eles têm. Esse começo de jogo junto ao Snow. O Hayato tem ainda muito mais potencial pra crescer junto com o Sik. Precisa manter a Malvinas esse rendimento e não deixar escapulir que nem no jogo passado. É, a gente já viu que a equipe da Zeus é uma equipe que não perdoa. Então, qualquer mínimo defeito, qualquer mínimo erro que a equipe da Malvinas tenha pode ser cobrado e a gente viu que a cobrança resulta em derrota. Então, tem que tomar muito cuidado que a equipe da Team Zeus é uma equipe muito forte. É, e muito forte tá esse Stacks que tá saboroso de acompanhar na sua telinha com muita agressividade. Ele é o Kono. Ele quer o nome das duas assinaturas, dos dois abates garantidos. Vai fazer o Proxy ali, trazer um pouco mais de tranquilidade e rotacionar talvez pelo mid lane porque tá aí tendo mais pressão de mapa e tem que jogar nesse sentido, né, Larinha? É isso mesmo. E diferente do que a gente viu na série da Reiki e da Influência, aqui o Uranus tá conseguindo sim colocar uma vantagem, conseguiu ali em Vajulim, então, tá sendo um X1 diferente. E era uma audaz do Vasquinha ali agora, CB, se acerta a vingança de Tirana ali, querido? Cara, é aquela situação, né? Ele tem esse potencial de poder parar um pouco desse avanço, dessa agressividade, mas falando em agressividade, por que ainda tem o Stax? Não, nunca vi. É a Hilda? É a Hilda? Ele é a impressão minha. Não sei se deu, acho que não. Olha só, Itang foi pra cima do Gmap, sobrou o teammate do Chumbo, ela jogada se reposiciona, salva no limite da honra Gmap. Staroso consegue bater pra cima dele, foi cobrado por ali, o Vasquinha caiu de base, Dumbull Kill nas mãos dele! Gigantesco vira 4, abate os a 0, nesse momento, com 4 minutos de partida, Larinha! Nossa, a Malvinas veio muito mais agressiva, não tá deixando esse link farmar, ele vai ter que... Ai! Calmou? Doeu? Doeu? Mas calou? O tirinho doeu, velho! O que foi isso? Vamos lá, Larinha, conclua, querida! E o único jeito dele voltar pro jogo é conseguir farmar se a equipe da Malvinas deixar, né? Exatamente. Temos um ponto aqui, né? Se o time da Malvinas quiser, ou seja, tem aí a decisão, será que deveria deixar ou não? Turton sendo iniciada, dessa vez aí, mais uma vez para o lado da Malvinas, ele já tem uma aí em questão, não aparece que vai ser contestado, mas ainda assim, a gente vê aí o replay que, mais uma vez, não tem pressão suficiente pra conseguir parar esse avanço na Malvinas. De outro lado, a gente vê mais uma vez a Malvinas com mais pressão de jogo, não só de rotas, e conseguiu, assim, levar essa T1. Foi visionado por ali, utiliza da Sultimate pra tentar fugir, o Luizinho foi buscar a backline, conseguiu derrubar a torre, quase leva a bate pra cima, Luizinho, quem cai ali é a torre, o Sikmode consegue garantir, ele tá lá, Gimap mais uma vez, manda Vasquim de base, tá sendo muito cobrado, CB. E eu não tô vendo resposta das EOS por enquanto, será que eles vão demorar mais que nem na passada? Eu acho que vai ficar mais caro dessa vez, a Malvinas parece que aprendeu a lição, é difícil nesse momento. Linguizão? É, não deu nem tempo, meu amigo, enfurecido. Nas mãos do Starossa, tira seu terceiro abate, zero negatividade, Zalinha. Já tá com uma diferença aí de 3 mil de farm, e perder o mid tão cedo assim é bem complicado, bem complicado depois de voltar, principalmente pra esse do mid deles, né? Kufra e Kadita precisam desse mid pra conseguir rotacionar melhor, então... Exatamente, perdeu o mid todos os objetivos até o momento, né, Gabriel? Conseguiu perder o mid, tá 100% de aproveitamento, o Xum, o Xum tá... Olha só, em vez de rolando, desculpa, Gabriel, tá lá o Vasquim ser visionado novamente, Starossa consegue o sanguinário nas mãos dele, é o quarto abate em seis minutos de jogo, tá escalando muito bem, conclua, Gabriel! 7 a 1, hein? Era só pra falar isso mesmo, ainda segue 100% em todos os abates e 7 a 0, a gente vê uma Malvinas aí fazendo um early game impecável até então. Exatamente, nós já vimos a Malvinas fazer jogo assim, hein? Perder a primeira, levar pra segunda, garantir a terceira, não sei como vai ser o próximo embate, mas por enquanto está até jogo. 7 minutos, 5 segundos de partida, 7 a 0 pra Malvinas. Lala! Oi! Tudo bem? E aí, e você? E aí, eu estava pensando aqui, eu estava pensando aqui, será que... Olha só, abates, Tarouza está imparável, 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 8 abates a 0 hoje, não teremos 7 a 1, conclua, Lala! Será que é a zica da Valentina e da Kadita? Quem pega a Valentina ganha, quem pega a Kadita perde, acho que é isso. Mas tivemos uma dessa na semana passada ainda, mas vamos ver, vamos ver. Eita! Olha o Vasquim, engajou muito bem pra cima do Gmap, tem suporte do Shun, se tem suporte de Shun, tem suporte de vida, e se tem suporte de vida, por que não falar de Uranus? Ele vai pra cima diretamente do Snow, tentou o abate por ali, se reposiciona muito bem, ainda assim, vai se focado por ali, chegou a Tarouza muito bem, dano macio, estacado pra cima dele, consegue recuar, sobra o Blue nas mãos da Malvinas de novo. É, o Nini vai ter que espintar agora. Como que engaja nesse time também, né? Fica complicado pro Kufra, porque tem o batismo da Valentina que ela deu ali na hora que tomou o pulão, aí tem o Shun curando, tá muito difícil. É, rapaziada, esse jogo aqui tá previsto já, Malvinas aceleradíssima, tá nesse 8x0 aos 8 minutos, é uma kill por minuto praticamente. Tem o Ling fazendo papel de split, mas ainda assim, ele está muito fraco. Conseguiu aí, pelo menos, levar essa T2 aí, será? Será? Olha só, troca de tapas ali. Quase, 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 mandam de envelope pra base. O vale base mais rápido aí, né? Quase, quase. A intenção é boa, ele já tava dando recal ali mesmo, queria ir pra base, Meu Deus do céu, olha o farm de Tarouza. Rapaz, é 7k? Também ele tá pegando tudo que tem no mapa, né? Também 5 barra 0, se não fosse aí uma força dessa aí pra ter um ouro a mais, eu já criticaria, né? Se ele estivesse perdendo pro Sik. Não faz sentido. Não faz mesmo. Tá lá na tela pra vocês, 18 minutos 55 segundos de partida, 8 a base a 0, Lala decifra pra mim, querida. Oi, nossa, tá muito... Oi. Ela é ótima, é muito boa. Oi. Ela tá dando muito pra você ver, você vê que fala esses cortes assim. oi. Tudo bem? Fala como ele... Oi. Fala. Ainda assim, vamos lá, T2 ainda sendo garantida, força ainda assim pra essa pressão, mais um desses atributos aí, realmente dessas fortificações. O Lord, pela rota do meio, se encaixa, bate na T2 aos 9 minutos, ainda assim, mas agora lembrando, não passou dos 12, fortificação na T3, vai ter limpeza. É, limpeza de clipe aplicada ali rapidamente pela Tzeus, tem que se posicionar, Tzeus se quiser voltar pro jogo, mas a Malvidas não tá deixando fita pra base, o Gimap vai pra cima, consegue ali limar rapidamente a torre, derruba mais um objetivo do Midland, e agora a rota ficou mais curta, Zé, Super Minions ativados na rota do Mid, Gabriel. É, e olha aí a Play do Snow. Olha o Snow, foi sozinho pra lá, tentou o abate, é obrigado a recuar, muito dano causado pra ele, vai voltando de base devagarinho, quase que perde a vida ali, Gabriel. Mas olha o Ling no split, tá jogando demais, teve o seu buff roubado, então o que resta é splitar na lane oposta ao que o seu adversário está esperando. Lembrando, ele aí que tá 0 barra 2 na partida, mas em questão de torre ele tá 4 barra 0, quer dizer, 4 a 2, porque levaram duas torres dele ali. Não que ele estivesse defendendo a torre também, mas ele fosse a torre da semana passada, eu queria ver ele fazer isso. Ah, essa torre da semana passada deu história. Pergunta pro Luiz. Coitado. Luiz, coitado, sentiu. É, coitado. Tinzeu se reposiciona, faz um bom trabalho, o Hayato, diga-se de passagem, tá tirando toda a pressão que tem a Malvinas, tem que tomar cuidado com isso, hein, Lala? Tem mesmo, tem que tomar cuidado pra não tomar um backdoor também, né, porque essa impelita sendo a rainha do backdoor. Só não conta com o Zezão por enquanto na Sessão 4, né, que pelo menos fez uns 4 ou 5, né, mas aquilo, né, Zezão e companhia. mas ainda assim estamos aí nesse 6k de gold, o que é uma diferença ainda muito alta, não é tão gritante, mas se esse Hayato sair da moita agora, ele morre. Vamos ver como é que vai ser a colocação. A tensão aqui tá igual aquele Lord, A tensão, e isso aí o Cameraman fica lá poucando e ele fala e agora eu vou pra onde? O Cameraman deve estar se perguntando. Esse Lord aí, é ele mesmo, 11 minutos, o Lord surge, temos aí essa pressão por inteiro, Stax acaba voltando ganhando um pouquinho mais de mobilidade realmente pra ver ou mais fazer esse face check, mas aquilo, Ling na rota superior, Lord mais da metade da vida já foi pro vale, né, que foi na partida passada e no vale, mas ainda assim acaba derrotando mais uma pressão torre do meio, ok, não tem torre no meio, mas ainda assim a pressão vai ser lá mesmo. Exatamente. É, e o tanto que Staross aplicou no Lord ali foi brincadeira, Ah, tá muito tranquilo, 6 barra 0, já deve estar com quatro itens fechados aparentemente, tem aí uma situação que só ele com o DPS, por assim dizer, porque essa frequência, né, mas de resto, realmente da time adversária aí, por parte da Zeus, tá faltando aquele jogo, né, tá faltando brilhar na primeira partida, tem faltando uma decisão, agora já não é um erro. Os caras já brilhou na primeira partida, tem que deixar a segunda pra gente pôr melhor de três. Mas lembrando, né, foi por conta do erros, erros de Malvinas, ainda mais do Shunna, se matando de show, antes que eles conseguiram voltar um pouquinho mais no jogo, mas agora que a Malvinas literalmente não tá errando, se eles continuarem esperando o erro da Malvinas acontecer, pode ser que termine o jogo que eles estão esperando até agora. e talvez o primeiro da Malvinas tenha sido agora, né, não limpou o wave aqui do bot bem, né, CB? Ai, 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 que tá aparecendo. Eles vão visionar diretamente, Starosa manda, mas que mais uma vez de base, Guimap garante mais uma eliminação, bela jogada, respondida, pela Team Zeus, o dano é massivo, ultimate garantida pelo Shun, consegue a sobrevida pra todo mundo ali, mas não tem, o wave tá vendo lá, CB? Tem lá um link na T3 e a base dele tá caindo, o que você está fazendo? Olha só o show, conseguiu o garantir Starosa, play pra cima dos dois, eles vão focar diretamente o Vistal e Cristal Vocar, né, GG? Gê, 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 série MD3 e está a cara na tela, Diana! Temos uma série pra esse sabadão, alô! Malvinas veio com tudo e com essa composição difícil demais de abater, até porque o placar ficou afavorável pra eles, cara, como é que mata? Mas lembra, a culpa deles, pô! 100% de uma participação curando todo mundo, Uranus, Freda, e não dá, cara, Não que o Uranus precisasse. Mas estava lá, né? Mas ele estava lá. Se precisasse, estava lá pra curar. Gente, ficou muito difícil pra encaixar, eu gostei muito da composição da equipe da Zeus, mas não tinha o que fazer ali, realmente ficou difícil e a equipe da Malvinas dominou muito bem o jogo com isso, um empate na nossa telinha e cara, que jogo difícil pra encaixar, né? Quanto pro Snow, Lala e também pro restante, eu senti que o Ling ali também, né? Do Hayato, não teve muito espaço, ele tentou fazer o papel de split, mas faltava muita coisa pra virar esse jogo, né? É, a Malvinas soube muito bem invadir a selva do Ling, roubar os objetivos, roubar tudo, e não deu espaço pra o time deles formarem, né? E mesmo na hora que ele foi conseguir splitar, já era tarde demais, né? Eles já estavam dando GG na base, então foi total controle da Malvinas esse jogo, não teve nem abertura pra Zeus virar esse jogo. É, viu sim, a gente percebeu que a Zeus ficou ali um pouco mais recuada, mas tá do jeito que a gente gosta, sabíamos que essa MD3 prometia talvez esse empate, aconteceu, e a gente pode rever também uns momentos, né? No início da partida, o quanto a equipe da Malvinas tava solta pra rotar e também fazer esses roubos, né Henrique? Com certeza, e a gente vê as duas composições do lado, mas quando entrou pra dentro do jogo, o Hayato viu cinco Ildas, né? Contra, e aí realmente foi uma situação que não tinha o que fazer, tinha completamente abertura para a pressão, muita regeneração, tá? Por parte da equipe da Malvinas, não falou isso só pelo fato, obviamente, do Stax e pelo Shum, mas também o Luizinho veio com essa ideia também muito boa com essa fronte que também regenera muita vida, o G, querendo ou não, também é um mid laner que tem esse potencial de regeneração, também muito forte contra a sua passiva, ele se destaca bastante contra isso e não tinha o que fazer na equipe adversária, não tinha ali aquele Baxia que podia ser a escolha, mas realmente de último teve que ser o gold laner, então não dá para colocar um Baxia na Golgi ou então tentar inverter, Hayato ainda ficar sem potencial, não tinha alguém que realmente causasse aquela ideia de desengage para separar um pouco mais e destuar dessa parceria, de tirar um pouquinho desse pessoal de junto para o... para o Shum? É, para o Shum de uma forma geral conseguir, parar de curar todo mundo. Foi o Stax. Cara, foi isso e o Stax ainda sem liberdade. Esse 2-0 logo no começo para o Stax, que tipo assim, eu sei bem, mas ele é um tanque, mas dá mais fortificação para um cara que vai tancar a partida inteira, fica muito... cara, como faz? Tipo, vou apanhar, tipo assim, o cara vive para apanhar e agora ele está batendo nos outros, não faz sentido, pô. Ele nasceu para apanhar e fica de boa. E o diferencial dessa partida, CB, muito bem pontuado da sua parte, é que o Stax, ele logo no início já tirou um double kill, duas eliminações, na verdade, não um double kill, mas duas eliminações e eu acho que ele atrasou muito, muito, muito o Linge ali e não deu chance para a jogada. Então acredito que o diferencial dessa partida tenha ocorrido de fato logo nos primeiros minutos de partida aí. Concordo. Realmente a composição também foi montada para dar aquela segurada na equipe da Zeus, eu acho que isso super rolou. E assim, agora fica a pergunta, né, no jogo que não rolou tanto kill para o lado da Zeus, mas a Malvinas conseguiu ter uma participação muito boa, no geral, todos os jogadores. Para quem foi o MVP? Quem será? Urano vai, Urano vem. Ah, eu daria para o Chum. Eu acho que o Chum teve 100% de participação, hein? Eu daria para o Chum. Ah, para o Chum, é óbvio, ele estava 12 kills uma partida e teve 9. Mas o historiador estava muito forte. Estava tentando encontrar o meu palpite, eu sei. Pois é. Ele de 12 eliminações teve 9, então não tem condições. Muito tranquilo, 902. Só teve o MVP da Gol de Lênia até agora? Será? Caramba. o dia de hoje. O King pegou o MVP. O King pegou o MVP. O King pegou o MVP no primeiro jogo de Benny. É verdade, o Benny. Mas aí depois foi Gust, Snow e agora... Uma sequência boa. É Star Wars, sequência boa. Ai, ai, muito bom. Agora teremos o terceiro jogo, mas antes de começar a terceira partida. A terceira partida...